Senador, eu queria que o senhor desse para a gente a opinião e avaliação do adiamento do indexador. É, o governo conseguiu o que queria, o adiamento. Nós temos que resistir à proposta do governo porque ela não interessa a maioria dos estados. Devolver o resultado da cobrança de hoje, ao final do ano ou no início do próximo ano, não atende o interesse dos estados e municípios que estão asfixiados. Nos últimos anos, o governo lançou mão da usura, explorou estados e municípios cobrando taxas de juros exorbitantes. Esses estados e municípios estão asfixiados. O novo indexador seria uma redução do estoque da dívida que possibilitaria respirar com novas operações de crédito. E o governo, da forma que propõe, não possibilita isso. E esse recuo do Congresso em relação a não votação, agilizar a votação, você acha que é porque estão seguindo o que o governo pede, tem alguma coisa? Exatamente. Esse recuo do Congresso demonstra que ele ainda está muito disposto a atender as imposições do Executivo. Há lampejos de independência, mas, regra geral, o Congresso sucumbe às exigências do Poder Executivo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma